O que eu falei de você, rapaz? Alô, eu tenho testemunho aqui em Bahia, tá todo mundo sabendo dessa história. Eu quero saber, vá, me diga, eu vou lhe ouvir. Olha, a pessoa que você andou espalhando, sei o que, contando, fuxicando... Diga quem é. Ela é muito próxima de minha mulher e contou tudo a ela, quinquim por quinquim. Diga quem é. E ela disse, a minha mulher podia me dizer. Então vai dizer, ou eu vou pra delegacia agorinha, porque eu tenho um negócio aqui que tá pegando o seu número de telefone. Tá vendo aí? Já vai fuxicar o delegado. Aqui tem um Bina. Eu já peguei o seu número, eu vou levar esse número pra delegacia. Veja só, viu? Eu não gosto de brincadeira, não gosto de ter a gracinha com ninguém. Nunca liguei pra sua casa, nunca sei nem quem é você. Pronto, pronto, Neide, eu já vou dizer quem foi. E como é o nome da minha mulher e a pessoa que disse a minha mulher. Pronto, eu já vou dizer o nome da sua mulher. O nome dela é Pega Vareta. Vai se lascar. Aí, tá vendo como é você? E aí, safado. Alô? Eu andei com um rapaz de uma loja aqui e ele quer comprar o Pega Vareta. Ele tá até com o cavalo do cão. Não me interessa. Ele fala direito, viu Pega Vareta. Eu não falo direito não, quando eu tô falando esquerdo, seu jumento. E fala baixo. Fala a altura que eu quiser, que a voz é minha, não é você que vai mandar eu falar alto ou baixo não. Por que Pega Vareta, hein? É o p*** da tua mãe, rapido, viado, safado. Seu filho Pega Varetinha? Meu filho é um pinói, é o teu. Como é o seu Pega Vareta, hein? É o mesmo que tem dentro do teu c***. Mas já Pega Vareta é tu. É o c*** da tua mãe. Pega Vareta da estre... O que foi, seu imbecil? O que é o Pega Vareta, Deus do céu? Tá com a porra! É, bem fininha, né? Mas se lascar, seu c***. Quem é? É o dono da foto que Pega Vareta. Vou... Como é a história? Eu vou tomar de volta a sua vareta. Você não tem o que fazer, não? Porque elas estão muito finas. Não tem o que fazer, não, seu imbecil. Dá pra palicar os dentes. Mas se lascar, sua porra, seu c***. Pega Vareta? Alô? O que ele tá falando? É de nada, é. Escuta aí. Oi? Isso aí é uma casa ou uma faca de Pega Vareta? Aqui é um tua mãe c***. Mas não se lembra, não? É, amigo, respeite. E como eu sei perguntar se aqui é uma casa? Fia, c***. Sabe com o que você tá falando? E é com o que um irresponsável que não tem o que fazer, sai ligando para as casas e do bem. É com o dono da fábrica. Fale. Ah, rapaz, é você de novo, é. É, e por que ele é de ser? É você de novo. É. Tu tá pensando que eu tô sabendo o direito pra falar, não? Não, quer saber, você vai continuar com essas brincadeiras. Quem tá ligando pra mim? É eu que tô ligando pra você ou você que tá ligando pra mim? Ah, é claro que é você que tá ligando pra mim. Não, homem, vá tomar no c***, filho de rapa***. É, sua família de Pega Vareta. E eu, dentro, tá gostado de quem é? Hum? Da tua c***, da tua mãe. Tu é casado? Não, fala embaixo, não tá falando nada. Uma bazuqueira, filho de rapa***. Vai tomar no c***, filho de co... Pegadinha do mozão